Música Fala galera, tudo bem? Maxine Games, reserva a vocês Mais um gameplay de Albion, que é um game que faz tempo que não aparece aqui no canal E por sinal a gente já está muito perto do lançamento Tem muitas novidades mesmo, por sinal O gráfico do game está muito melhor A interface mudou totalmente, o mapa é outro Tem muitas missões novas também Inclusive tem um portal novo aqui De umas missões paralelas que a gente pode fazer até solo Sem grupo, eu posso entrar lá E eu posso explorar muito mais a nossa nova Destiny Board Com essa nova interface e com muitos novos recursos que a gente tem aqui Eu clico agora no Mago Iniciante Dá para vocês verem tudo que aparece, tudo que eu vou poder usar aqui E graças a nova interface, tudo isso é muito mais fácil de mexer agora Com os nossos pontos aqui que a gente vai ganhando todo dia também E está tudo bem mais explicado e melhor traduzido para o português Que ele já era traduzido para português, mas a gente jogava em inglês Porque ele tinha muito erro no português, então era mais fácil ler em inglês Eu estou com um mago aqui, a gente tem algumas missões Eu posso entrar nesse portal aqui Aqui a gente tem umas expedições, eu preciso de grau nível 3 e um jogador Eu ainda não tenho porque eu não sou um matador novato, a gente tem que evoluir um pouquinho mais ainda para entrar ali E é exatamente isso que a gente vai fazer, a gente vai explorar um pouquinho do mapa A gente está nessa cidade aqui que é a primeira no game agora O tutorial mudou e a gente veio para outro lugar também E está aqui uma parte do mapa novo Com todos os novos castelos e novos monstros que aparecem aqui Tem boss do mundo, essa daqui por sinal eu nunca tinha visto Totalmente diferente E se você vai nessa área, cria um grupo automático para derrotar esse boss aí Que pode aparecer em vários lugares aleatórios Ou respawnar lá em breve Ou pode respawnar outro boss também depois dele ser derrotado A gente tem muitas outras coisas aqui Os fortes e as cidades novas E por sinal o desenho do mapa está diferente também As cidades a gente pode ver com muito mais facilidade de clicar nelas também E está muito maior também A gente tem outros continentes aqui para cima também Que são mais focados no PVP e na guerra Vou seguindo para cima aqui Saindo do mapa Por sinal a tela de Lojen mudou também Não tem mais nada escrito, só uma arte bem bonita para a gente ver Eu tenho a armadura secundária de mago que está aqui comigo Por sinal as armaduras também foram redesenhadas Todo personagem foi redesenhado Mas eu estou usando a armadura premium aqui Que ela é tier 3 e a armadura de mago normal que eu posso usar é tier 2 Eu não vou recolher troncos, eu quero só matar monstros Para conseguir fama para usar novos cajados Vamos vindo para cá Tem uma dungeon ali em cima As folhas no chão estão totalmente diferentes também Tem um lobo ali em cima Está muito mais complexo né o gráfico Usando uma bola de fogo Burn E usando a nossa terceira habilidade Que é uma espécie de fagulha Ele fica queimando ali Tem uma árvore ali em cima Andando E eu nunca matei aquele bicho ali também Eu estou explorando esse beta novo aqui Com vocês É tier 3 né Espírito da floresta Acho que eu até consigo matar Principalmente se eu colocar fogo nele Vamos lá Fogo Tem mais monstros ali em cima Uma espécie de caçador Aquilo ali né São ladrões Espírito da floresta Você vai morrer mais fácil que o lobo Pelo jeito hein Usando mais magia Morre cara Como eu disse né O fogo com certeza ia afetar a árvore Muito bem 10 de vida Foi 73 de fama Quanto falta? Ah eu tenho 470 Falta 1000 Falta 1000 não né 470 de 1000 Ele imita a selvagem Ele atira 2 né Vão vir os 2 para cima de mim Eu posso usar um escudo Para repetir os ataques Assim eu mato eles com mais facilidade Ae Um já foi né Mais um Eles deu para um prata Vou pegando aqui Tem mais um ali Isso daqui parece um altar né Tem mais dois ali em cima Caramba Eu estou com pouca vida já Deixa eu me recuperar um pouquinho Daí eu vou para cima deles Por sinal enquanto eu me recupero Eu mostro para vocês aqui Que o gráfico mudou né Agora a gente tem opções De efeitos visuais E eu posso mexer na interface também Se eu quiser o padrão de desktop Ou o padrão de tablet Se eu for jogar no touch screen Eu posso mudar Eu posso colocar os feitiços embaixo Ou na direita Eu posso personalizar Do jeito que eu quiser também Tudo isso a gente não tinha né Essas opções antes Não consigo descer por aqui As cavernas mudaram também Por isso que eu quero mostrar Para vocês Tem muitos outros Modelos de caverna né Que antes a gente tinha um só né Era sempre padrão Toda vez que você entrava Você estava na mesma caverna praticamente Por aqui eu consigo descer Seguindo para cá Chegando perto da dungeon Não sei mais Lá para baixo ainda Viu para a direita Parece que tem alguma coisa aqui Acho que por aqui eu consigo descer É um acampamento De bandidos isso daqui Tem um cara aqui Incendiário selvagem Ele morre bem rápido Usando bastante magia nele Pronto Esse é o mais fácil de matar né Tem dois né Ladrão Selvagem E outro Eremita né Parece que está ali Vou atirar nele Vai vir os dois Com certeza Um vai ficar curando o outro Que beleza hein Matar o ladrão Primeiro Se eu conseguir né Se ele parar de curar Está dificultando o meu serviço né cara Burn nele Já foi Eu interrompi a magia do Eremita Morre cara Você não tem mais ninguém Para curar Foi Tem um capanga selvagem ali em cima Que eu pretendo ignorar Porque a entrada da dungeon Está aqui Wild shaft Já entrei Tem um rato gigante ali Rato imundo Selvagem Ele nem vida não tem praticamente né Vem um ladrão para cima aqui Usando meu escudo De fogo Quanto mais ele me bate Mais dano Ele leva Eremita selvagem O Eremita deixou O ladrão dele morrer né O rato está vindo me atacar Ele não foi curar o ladrão A gente matou ele fácil né Morre rato Dois ataques meus Você já era Tem um cara com escudo ali né O capanga selvagem Matando o rato primeiro E será que eu consigo atrair o capanga Sozinho para cá Usando burn nele Como viu que não né Ele vai dar uma investida em mim Parece Está bloqueando meus ataques Mas ele vai morrer Bem rápido Matando o caçador É um arqueiro né Burn Toda vez que eu uso burn Eles morrem Bem rápido né Eles ficam queimando Aí foi Eu interrompi a magia dele E a minha também né Eu apertei Abriu até o círculo ali Para mim usar a magia Em sei lá quem né Que o game estava procurando Porque não tinha mais ninguém Para usar Mais dois ratos Aí Era para ter um boss aqui Eu acho né Talvez já Tenham matado E ele não respawnou ainda né Geralmente quando tem Esse símbolo no chão Tem encrenca por perto Não tem mais nada aqui Vamos sair Teleportar De volta Mas enfim galera Esse foi o retorno do Albion Aqui no canal Um game que vocês curtem muito E eu sei disso Fazia tempo que ele não estava Aqui no canal Mas agora a gente teve novidades Se vocês gostaram da atualização A gente mostrou um pouquinho Da atualização né Se vocês querem mais vídeos De Albion aqui no canal Tem mais coisas para mostrar também A gente pode ir em uma expedição No próximo vídeo Se vocês quiserem Deixa aí o seu gostei Se favoriza Se inscreva no canal agora Comente o que vocês acharam Desse vídeo O que vocês querem ver Nos próximos também E não deixem de acompanhar Nas redes sociais E ficar por dentro De tudo que acontece E por aqui É isso aí galera Até a próxima É Fala até a próxima Bica câmera Bica câmera Ela Ela até desfoca Ela está focada em mim Não em você Olha lá Bica Está se vendo no monitor É ela Você Só que assim Você não se vê Porque você saiu da câmera